Foi muito importante começar com os três pontos da vitória, o time desempenhou um excelente papel, tivemos uma boa atuação no que foi falado pelo professor, então agora só continuar as vitórias aí, se Deus quiser, para o quanto antes classificar. A felicidade é imensa, acho que foi um ano e três meses, algo do tipo, fiz conta rápido com a minha família, sensação de gratidão, todo mundo que passou ali comigo durante a reabilitação, durante todo esse tempo sabe o quanto que é gratificante você desempenhar um bom papel no jogo, a equipe sai com os três pontos, foi um jogo grande e o joelho está tranquilo, então isso é muito feliz, agradeço a todos, minha família, minha namorada, minha mãe, meu pai, entre todos aqueles que fizeram. Que estiveram junto comigo durante esse período. A cabeça tranquila, a gente sabe que é uma grande equipe, o Red Bull Bragantino. Vamos impor o nosso ritmo de jogo, ainda tem uma rapaziada aí que chegou, a gente ainda está se entrosando, mas creio que o decorrer do ano aí vai ser muito benéfico para a nossa equipe e que seja um ano com grandes vitórias e excelentes partidas. Cicida Bugrina, venho aqui, o Person, chamar vocês para o jogo, vocês são muito importantes como foram aqui no último jogo contra São Paulo e durante a nossa caminhada durante todo o ano. Abertura 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 Sabele Obrigado.